O uso dos recursos naturais ameaça o padrão de vida das gerações futuras. O aquecimento global alerta. É preciso mudar a forma de produzir e mudar também o padrão de consumo. Para conversar sobre produção e consumo sustentável, Cidadania convidou Vanna Tércia Freitas, analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Seja bem-vinda, Vanna. Obrigada, Paulo. É um prazer. O que faz uma analista do Ministério do Meio Ambiente para promover a produção e o consumo sustentável no trabalho? Como é o seu dia a dia de trabalho? Nossa, o meu dia a dia de trabalho, ele é puxado, porque você tentar informar, capacitar, sensibilizar as pessoas para um novo padrão de produção e consumo, mudar hábitos, mudar tradições, mudar comportamentos, não é fácil. É mudar o mundo, né? Mudar o mundo. Mas a gente teve um sucesso. Em 2011, foi lançado um plano de produção e consumo sustentáveis. E esse plano, ele visa, ele aborda algumas prioridades... São seis frentes, né? São seis eixos que caminham para esse novo modelo, que caminham, eles articulados, elenca um novo modelo de produção e consumo sustentáveis. Então, nós começamos, humildemente, com... Esse é o nosso plano. Plano de ação para produção e consumo sustentáveis. Quem é o público-alvo desse plano? É a sociedade. É a sociedade. O plano, primeiramente, ele foi composto, ele foi escrito, elaborado por um comitê gestor, que tem... Isso dentro do Ministério do Meio Ambiente? Não, vários ministérios. Sete ministérios participaram dessa iniciativa, da construção desse plano. Setor produtivo também. Espero que vocês tenham chamado também o Ministério da Fazenda, que é para contribuir. Sim, eles são membros do comitê gestor. Os governos também participam desse plano. O setor produtivo, algumas empresas e associações fazem parte do plano. E, claro, algumas ONGs, como o Instituto Acatu, como a Fundação Getúlio Vargas. Instituições de estudo e pesquisa também fazem parte desse plano? Sim, correto. Como a Fundação Getúlio Vargas, fizeram parte da elaboração do plano de ação para produção e consumo sustentável. Quanto tempo levou para elaborar esse plano? Esse plano, ele iniciou em 2007, com uma consulta feita pelo Programa das Nações Unidas. Ele tem um eixo internacional, que é um processo de Marrakech. É um processo global que estimula os países a terem ações políticas, planos focados na produção e no consumo sustentáveis. Você já esteve presente em alguma reunião fora do país, onde foram discutidos esses temas? Eu fiz um estágio no Penuma, em Paris, em 2012, em 2011. Que visão eles têm do Brasil lá? Que visão eles mostraram? Eles têm uma visão muito boa, porque esse foi um plano, dentre os planos da América Latina, o nosso plano, ele se encontra bem avançado nos eixos que a gente aborda aqui dentro, como construções sustentáveis, como educação para o consumo. Então, eles consideram... O consumo no varejo também, né? Exatamente, o varejo sustentável. Vamos citar os seis eixos, então? Os seis eixos. O varejo sustentável... Por que o varejo sustentável? Porque o varejo sustentável, ele é o nosso principal elo de comunicação entre a cadeia produtiva, o setor produtivo e o consumidor. Então, assim, ele é o nosso elo de comunicação para poder fazer essas transformações na cadeia de distribuição, na cadeia de fornecedores, nos subfornecedores desses produtos. Quando você fala de varejo, você está falando de que tipo de produto? Eu falo... Alimento, inclusive? A gente fala de alimentos, de usuários, de produtos de limpezas, utensílios, supermercados, as pessoas vão aos supermercados todos os dias. Algo mais ou menos que tem a ver com a cesta básica do consumo da população. O consumo do dia a dia é alimento, é limpeza, é higiene pessoal. Correto, a promoção de novos produtos feitos de uma maneira... Claro que a gente não está falando de automóveis nem de bens de consumo mais duráveis. Mas de produtos que eles possam ser produzidos de uma maneira mais sustentável, que respeite a legislação trabalhista, respeite as legislações ambientais, que tenham critério de sustentabilidade na sua formação, na sua produção. Nós estamos ainda no terceiro eixo, né? Estamos no terceiro eixo. Tem as compras públicas sustentáveis. 21,5% do PIB brasileiro, ele é composto por compras do governo. Por que não atacar diretamente as compras públicas sustentáveis, né? Então, esse é o poder de compra do Estado. Então, no ano de 2012, nós realizamos seminários, capacitações, e foram capacitados cerca de aproximadamente 2 mil gestores públicos, entendeu? Para essa nova visão, uma nova forma de fazer as compras do governo. Esses gestores são funcionários do governo federal, dos estados e dos municípios? E dos municípios, corretamente. Estão presentes em todos os estados? Estão presentes em todos os estados, em todas as esferas do poder público. Foram feitas capacitações para sensibilizar, explicando como é que o poder de compra do Estado pode mobilizar todo o mercado para produtos mais sustentáveis. Me dá um exemplo. Papel. Por que não utilizar papel resclado? Móveis. Por que não comprar móveis feitos de uma maneira menos impactante para o meio ambiente? Lápis. Por que não comprar lápis de produtos certificados? Nesse caso, vocês têm também como verificar em qual Estado, em qual município, foi feita uma compra que não correspondia exatamente ao que se espera? Está sendo feito um sistema de logística para que possa ser, não a maneira como foi comprado, mas materiais mais sustentáveis, tipo um inventário que possa ter um catálogo com materiais mais sustentáveis. O inverso, eu não sei se é possível ainda, mas pode vir com a tecnologia, com diversos sistemas que vêm sendo criados e bancos de dados, pode ser identificado também. Mas não é um processo para ser punitivo, entendeu? Ele é para ser estimulado. É para dar segurança para os gestores que existem leis, existem decretos que assegurem ele a fazer esse novo tipo de compra. Bom, aí nesse caso você cria uma forma de incentivar, mas você não pode ainda punir. Mas será que lá na frente não seria também necessário você ter algum braço junto com o Ministério da Justiça para prevenir, por exemplo, quem estiver tentando comercializar madeira não certificada, o uso incorreto da água, por exemplo, ou colocação indevida de rejeitos, já que o Brasil agora tem uma política de resíduos sólidos. É, mas são passos, mas isso é crime. Porque é uma luta muito grande, você começa, você na verdade está falando de uma mudança de padrão de comportamento, que é um desafio enorme, né? E o Ministério do Meio Ambiente, mesmo os analistas do Ministério do Meio Ambiente, são pessoas que têm um poder de ação muito reduzido. Vocês trabalham muito em cima daquela filosofia que é necessário que o país adote. Agora, eu queria que você falasse um pouco de como é que é, depois que você elabora o material da pesquisa e você vai trocar ideias com pessoas lá no outro escalão do seu próprio Ministério, para colocar isso em prática. Como é que funciona esse trabalho? Então, no plano, ele não pode ser só ideológico. Aqui tem mecanismos de implementação. São pactos que são firmados, tanto com o governo quanto com o setor produtivo. Por exemplo, em 2011... Então, quer dizer que existe um protocolo assinado? Existe um pacto, existem pactos setoriais, acordos de cooperação. Então, por exemplo, ano passado, em 2011, foi assinado um pacto com a Associação Brasileira de Supermercados para redução da sacola, da distribuição de sacolas plásticas. Então, até a meta pactada com o MMA foi de 40% até 2015. E como é que estamos hoje nesse ramo de programa específico? Porque há cidades que aceitaram e outras que não. Transformaram em leis municipais, não pode mais ter sacola. Mas aqui em Brasília, por exemplo, a gente ainda vê. A gente ainda aceita. Não por conta do pacto, mas por uma série de campanhas para conscientizar o consumidor. Então, em diversos estados e municípios, houve uma certa diferença de leis, criação de leis que tendem a parar sacolas de um tipo de material, sacolas de outro tipo de material, banimento. Parece alguém também tentando levar vantagem em vendendo sacolas. Exatamente. Ainda tem isso também. Tiveram casos de sacolas falsificadas. Enfim, houve uma bagunça, na verdade. Mas o Ministério, ele visa conscientizar. O posicionamento do Ministério é caminhar para um processo de transição, conscientizando o consumidor, o cidadão. Aqui, aquelas sacolas plásticas, elas trazem um risco ambiental. Isso é, para a gente, um ponto muito correto. Porque é um que vai a uma foz de um rio, a uma foz de um rio, a um mangue, numa cidade em que... Você vê aquelas sacolinhas espalhadas. Você vê aquelas sacolinhas espalhadas. A natureza completamente degradada por aquele branco das sacolas plásticas. Então, a gente não pode chegar para o consumidor, não, acabou, agora. Não, a gente faz as campanhas de conscientização, de informação, dando para o consumidor, assegurando ele que se ele reduzir aquele consumo, se ele descartar o lixo gerado por ele de uma maneira correta, ele ajuda, sim, o meio ambiente. Então, esse é o posicionamento do Ministério. O plano, ele é de 2011. Ele já teve uma reavaliação? Quando é que vocês colocaram uma meta com data para um novo feedback? Como está isso? Ótima pergunta, Paulo. O plano, ele foi feito em 2011. Ele funciona por ciclos. Estamos passando pelo primeiro ciclo. Ele vai de 2011 a 2014. A partir de 2014, até os próximos três anos, será feito um refinamento do plano. As metas, elas podem ser reavaliadas, também como podem criar outras prioridades. Nesse caso, nós temos as seis, as quais eu falei, fora construções, que depois a gente pode falar um pouco mais das construções sustentáveis. Pode falar agora. Pode falar agora. Bom, as construções sustentáveis... Isso envolve as obras do PAC também? Isso também envolve... Tem um grupo interministerial trabalhando também nas obras do PAC. E o que você define como obra sustentável? Obras sustentáveis são as obras que utilizam os critérios de sustentabilidade, analisando todos os processos de água, energia, posicionamento, luz, captação de água, todo o recolhimento dos materiais, a utilização desses materiais, dos resíduos gerados por essa obra. Tudo isso compõe um escritório de sustentabilidade. A forma como a água de chuva vai ser devolvida ao meio ambiente. Como vai ser captada. Tudo isso estimula, é estudado dentro dos critérios. Até mesmo os próprios projetos, o local onde ele foi criado. Tudo isso, todos esses aspectos de utilização de recursos, de transporte, de facilidade, tem a ver com os critérios de sustentabilidade aplicados nas construções. Agora, você... Do modo como você fala, me parece que está se referindo muito mais ao ambiente urbano do que propriamente o ambiente rural. Embora o país seja hoje a população brasileira, seja predominantemente uma população urbana, nós temos ainda muita gente morando na zona rural. O programa também contempla? O plano também contempla? Isso é um desafio, Paulo. É um desafio e é um atrás do outro. Porque como é que você dá capilaridade para esse plano? Como é que você faz esse plano chegar, por exemplo, à zona rural? Então, assim... Onde os problemas também são bastante diversos, né? É, esse será um tema que ele... Eu acredito que ele vai vir nesse próximo refinamento. Por quê? A gente pegou essas questões porque eram umas questões que estavam mais próximas, estavam mais, como se diz, elas estavam mais fáceis. Não fáceis. No sentido da governabilidade do Ministério, elas tinham um próximo alcance. Mas isso não significa que a gente não utilize as cadeias socioprodutivas que são estimuladas também em outros departamentos do Ministério, né? Fazendo com que esse comércio de produtos da sociobiodiversidade sejam também implicados, trazidos para essa nova, para dentro do varejo, por exemplo, sustentável. Vocês conseguem manter as verbas com as quais vocês desenvolvem esse plano intactas ou elas ficam contingenciadas? Como é que é essa luta lá? Essa luta é um problema. Mas existe, sim. Foi destinado um recurso para a implementação do plano. É pouco, claro. Mas a gente conta, Paulo... Você tem a obrigação sempre de lutar por mais, né? Sim, exatamente, Paulo. Como é um plano que ele não é só do governo. Ele é um plano de toda a sociedade, existem outros atores. Então, muitas vezes, Paulo, dinheiro nem é o problema. Muitas vezes são os recursos, é a divulgação. Claro que dinheiro é importante, recurso financeiro é importante. Mas também os parceiros também ajudam nessa luta, nas campanhas que nós fazemos. Então, tem muita participação de parceiros, sim, para ajudar a implementação do plano. E vai aqui uma convocação para a iniciativa privada para que tome também a frente dessa luta. Ótimo, Paulo. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada a você. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Obrigado. 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 Obrigado.